A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Turi TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. A casa é sua. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço. Comigo, no A Casa é Sua, o nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. TVC HD, a única TV do MS com sete horas diárias de conteúdo local. TVC HD, é você na TV. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVC HD. Você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVC HD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo. A gente nasceu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVC HD. Sofá em box. Esse é meu sofá. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo ICM. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD. Acontece o sorteio final. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 25 de abril, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Motociclista que sofreu grave acidente morre no hospital e começa hoje a Semana Municipal do Trânsito. O Departamento de Trânsito prepara ações para o Maio Amarelo. E o torneio de pesca esportiva acontece nesta semana em Três Lagoas e promete movimentar 2 milhões de reais na economia de Três Lagoas. A semana começa com 78 oportunidades de emprego na casa do trabalhador. E assistentes sociais explicam sobre o benefício do Auxílio Brasil. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. E a gente sabe que o RCN Notícias é o jornalismo quentinho, acompanhado ali pelo café da manhã de todo o Três Lagoense. E minha pergunta é, tem pão francês no café da manhã para acompanhar a RCN Notícias de hoje? O pão francês está mais caro, assim como o leite. Eu trago os detalhes dessa informação já já na RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Pode trazer o pãozinho para cá. O pãozinho a gente aceita com o cafezinho, tá bom? Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. E a você que acompanha o RCN Notícias. Uma ótima notícia para as pessoas que têm financiamento da casa própria e estão em atraso. O sistema de financiamento de habitação abriu a partir dessa semana para que as pessoas possam usar o saldo do FGTS para quitar até 12 prestações. Trago essa informação já já. Combinado, Rodrigo. Quem chega agora com o seu destaque é o Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Hoje eu trago informações sobre o último levantamento da ANP que apontou que a gasolina é a terceira mais cara do Estado em Três Lagoas. Tá certo, Flávio. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Alfredo, seu destaque presta segunda-feira. Bom dia. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Daqui a pouco queremos falar de um ladrão que acabou perdendo a vida ao tentar roubar bicicletas com comparsa ali no Parque das Mangueiras. Daqui a pouco todos os detalhes desse crime que chamou a atenção na manhã de domingo aqui em Três Lagoas, Ana. Tá certo, Alfredo. Já já todas as informações do setor policial. Setor policial bastante movimentado neste final de semana. E o Alfredo Neto já já traz as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas este final de semana. Nesta segunda-feira a previsão é de tempo firme dispondo de poucas nuvens com uma elevação nas temperaturas com relação aos dias anteriores. Este cenário é em relação à alta atmosférica. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima é de 35. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a máxima é de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 e a máxima é de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 e a máxima é de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 e a máxima é de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia para você que está acompanhando aí o RCN Notícias. Ótima semana, 22 graus é a temperatura neste momento, nesta segunda-feira aqui em Três Lagoas. E a umidade relativa do ar em 58%, já começa a baixa. E o tempo também, nuvens assim só para dar uma pintura, viu, Ana? É. Está bem limpo mesmo o céu. Pois é, mas o final de semana fez frio no sábado, hein? Pois é. O que aconteceu? E sábado foi aquele, de madrugada começou... Deu para puxar a mantinha. É, de madrugada começou um vento, um vento, quando não, mas é um frio gelado, né, sábado. Pois é, gente. A última semana de abril inicia com tempo estável em todo o Mato Grosso do Sul, viu? Isso, conforme a previsão do CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aqui de Mato Grosso do Sul. Então, nesta segunda-feira, haverá predominância de sol e poucas nuvens no céu, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco. A temperatura deve oscilar entre 21 e 34 graus nas regiões norte e leste, como, por exemplo, aqui nos municípios de Coxim e Três Lagoas. Em todo o estado, são esperados vários valores aí de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%, principalmente nas regiões pantaneira, centro, norte e nordeste. Por isso, recomenda-se ingerir bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes. Além disso, devem ser registradas aí rajadas de ventos de até 70 km por hora, principalmente nas regiões sul-pantaneira, sudeste e leste aqui do estado. Então, tem previsão de vento hoje aqui para a região leste de Mato Grosso do Sul, onde está Três Lagoas, né? Conforme a gente falou, sábado amanheceu friozinho, né, Antônio Nunes? Eu acho que foi aquela chuvinha que caiu também, né? É, mas, nossa, eu confesso que eu não esperava a temperatura assim. Eu também não, eu me surpreendi de madrugada, eu tive que puxar uma cobertinha. É, nossa, foi friozinho o sábado, hein? Verdade. Muita gente só no caldo, só na feijoada, né? Friou já na caipirinha, já. Abriu um vinhozinho também, gostoso, né? Pois é, esfriou legal o sábado. Eu achei que fosse ficar assim no domingo, mas ontem já esquentou. Verdade. Hoje também já está quente. Já voltamos ao normal. É normal, né? Aqui é assim, gente, bacana. Seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? Porque o Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial, que foi bastante movimentado neste final de semana em Três Lagoas, hein, Alfredo? Até homicídio tivemos registrado e, infelizmente, mortes registradas no trânsito. Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCB Notícias. Infelizmente, haja ânimo para conseguir acompanhar as viaturas de SAMU Polícia Militar. Corpo de Bombeiros, neste final de semana, que o bicho pegou, Ana Cristina. Vamos falar de morte, sim. Tivemos homicídio. Um ladrão que acabou se estrepando. Não conseguiu, aí, levar vantagem na onda do crime. Mas, antes desse assunto, vamos falar de uma outra morte que chamou a atenção, vem causando, aí, bastante repercussão por conta do acidente grave que aconteceu e a forma brutal que foi a perda da vida dessa vítima de 33 anos, aí, de um jovem com 33 anos que estava aqui em Trasagosa, a trabalho, e acabou morrendo. O Edevanilton, o Santos Silva, que tinha 33 anos, estava internado em estado gravíssimo no Hospital Auxiliadora, na emergência, esperando uma vaga para poder subir para a UTI. Mesmo assim, sendo já apontado ali com a morte cerebral, dada como certa pelos médicos que cuidavam, mas, mesmo assim, ele estava mantido sobre aparelhos, esperando com a ajuda de aparelhos, até que a família chegasse do Maranhão e pudesse ser, aí, desligado os aparelhos com eles, aqui, para poder dar tempo deles se despedirem. O Edevanilton estava em uma moto Suzuki IES, de cor preta, que trafegava na rua Crispim Coimbra, ali no bairro Interlagos, no sentido Lagoa, Interlagos, quando a vítima, o Evanderilton, acabou invadindo a preferencial, entrou na frente de um carro e acabou, aí, ou ocasionando um acidente. O motorista do carro que se envolveu nesse acidente, tem 34 anos, estava no sentido Lagoa, centro, pela rua Azuley de Pérez da Boxe, e não conseguiu frear a tempo. Ele contou que ainda tentou desviar do motociclista, mas não conseguiu. O motociclista foi arremessado contra a calçada, bateu com a cabeça, teve um traumatismo craniano grave, acabou ficando, aí, quinta, sexta, e aí, parte do sábado, internado em estado gravíssimo. No início da tarde de sábado, os aparelhos que mantinham o coração batendo, ali, de Edevanilton, foi desligado por conta da confirmação da morte cerebral encefálica. Após esse momento de despedida da família, que veio até Translagoas, foi o momento de dor e comoção, a qual eles começaram a campanha, para tentar juntar fundos e auxiliar a família no transladado do corpo de Translagoas para São Luís, lá no Maranhão. Acidente esse, que não é o primeiro em Translagoas, infelizmente, sabemos que não será o último, porque, infelizmente, o trânsito vai sendo dinâmico, o trânsito de Translagoas vai cada vez avaliando, aí, vai crescendo nos números fatais de acidentes que poderiam ser evitados com um pouco mais de paciência, um pouco mais de perícia e um pouco mais de calma e educação no trânsito. Infelizmente, 33 anos, um jovem ainda acabou perdendo a vida no trânsito de Translagoas. Ana? Obrigada, viu, Alfredo, pela sua participação. Já, já, o Alfredo volta com mais informações do setor policial. Lamentável, né, gente? Infelizmente, um jovem ainda perdeu a vida em um acidente de trânsito. E, por falar em acidente de trânsito, são 6 horas e 43 minutos, 6h43. Eu vou ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, que chega com informações para a gente sobre a semana do trânsito, gente. Começa hoje, Rodrigo, a semana municipal do trânsito. Várias ações vão ser debatidas, discutidas nesta semana. É isso. Bom dia para vocês. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de segunda-feira. Olha, com essa morte, infelizmente, nós subimos para 3 o número de mortos no trânsito aqui em Três Lagoas. Se comparado com anos anteriores, é um número menor. No ano passado, nós tivemos 5 pessoas e no ano de 2014, nós tivemos 22 mortes no trânsito. Isso chama atenção para o motorista de Três Lagoas, para que o motorista tenha mais consciência no trânsito. E pensando nisso, o Departamento de Trânsito de Três Lagoas irá realizar durante toda essa semana mais uma semana municipal do trânsito, uma semana de conscientização. Esta é a 16ª edição dessa semana e nós teremos aí palestras, blitz educativas voltadas ao tema. Como eu disse, o número de mortos no trânsito de Três Lagoas está diminuindo, mas a gente volta a chamar atenção, você motorista, para que você tome muito cuidado, para que você respeite as leis de trânsito, para que você não possa ser ou não possa estar incluído nesse número que vem diminuindo, mas os cuidados continuam. Você que tem a sua empresa aqui em Três Lagoas, você que quer fazer também, levar essa semana para a sua empresa, você pode entrar em contato com a Prefeitura aqui da cidade de Três Lagoas, fazer o seu cadastro e aí você também terá palestras voltadas para a semana do trânsito aí na sua empresa. Vale lembrar que nós estamos aí há uma semana que antecede o mês de conscientização do trânsito, que é o mês Maio Amarelo. No mês Maio Amarelo, nós também teremos várias palestras voltadas para esse tema. Chama atenção mais uma vez a você, ouvinte, a você telespectador que acompanha a gente, cuidado e prudência no trânsito. Só repetindo para você os números, este ano, infelizmente, com esta morte, nós subimos aí para três mortes no trânsito aqui em Três Lagoas. No ano passado nós tivemos cinco em dois mil e quatorze, tivemos vinte e duas. O número diminuiu, mas a prudência, ela continua. Ana, eu volto com você no estúdio. Exatamente, Rodrigo. A gente, inclusive, vê ao fundo aí de onde vocês estão, né, para quem está pela TVC, é uma movimentação intensa, né, na Avenida Filinto Miller, cruzamento com a Avenida Rosário Congro e é importante justamente as pessoas terem bastante atenção aí no trânsito por conta dessas obras, até para evitar acidente de trânsito aí no local. Olha só, o Rosildo Moro está mostrando para a gente agora imagens ao vivo da Avenida Filinto Miller, no cruzamento com a Avenida Rosário Congro, onde ali acontece, né, um desvio por conta de obras de drenagem que são executadas ali no local. Então, requer muita atenção, muito cuidado. Esse é um horário de pico, é um horário que as pessoas estão indo para o trabalho, indo para a escola, se deslocando de bicicleta, de carro, de moto, a pé. Então, todo cuidado, gente. Quem está transitando neste momento na Avenida Rosário Congro com a Filinto Miller, preste bastante atenção, foi feito um desvio ali no local e é importante evitar aí acidentes de trânsito. Então, para isso, você tem que andar com bastante atenção nesse cruzamento, não só nesse cruzamento, como em outros cruzamentos da cidade. E por falar em trânsito, 6 horas e 46 minutos, 6 e 46, apesar dessa redução no número de mortes que a gente acabou de falar agora e apesar dessa morte registrada que o Alfredo trouxe agora em há pouco para a gente, esses dados, ainda assim, gente, o trânsito requer muita atenção. O Rodrigo Lucas trouxe informações aí da Semana do Trânsito, que começa hoje e vai até sexta-feira, várias ações nesta semana, palestras, blitz educativas e maio também, viu, gente? A gente já encerra abril, mas começa maio com mais ações voltadas para a conscientização das pessoas no trânsito, como andar corretamente para evitar mais acidentes de trânsito. Eu conversei com a Carol Feliciano, que é a coordenadora do setor de educação no trânsito e ela falou sobre o Maio Amarelo. O Maio Amarelo é o mês de conscientização, né? Nós temos ações por todo o país, até internacionalmente também falando e para o maio a nossa diretoria está programando diversas atividades aqui na cidade, que variam de blitz educativa, lives também no nosso Instagram oficial e palestras. Então, vou deixar um recado para o pessoal, caso queiram ter a tarde de trânsito, empresas, escolas, grupos assistenciais, nós também oferecemos palestras. Então, a pessoa pode estar procurando a nossa diretoria ou pelo telefone ou pessoalmente. Nós ficamos na Rua Paranaíba, número 2600, Jardim Primaveril, ou ligando também no nosso telefone, 39299959. Carol, tem um levantamento em que aponta que o número de acidentes é maior do que, inclusive, outros tipos de ocorrências, como guerra, por exemplo, o número de mortes em acidentes? Sim, justamente para isso que serve o Maio Amarelo, que foi um meio de conscientização. Em uma reunião que teve da ONU, descobriu-se que, infelizmente, as pessoas são muito mais vitimadas no trânsito do que nas próprias questões de guerra em si, né? A partir disso, a gente está unindo forças para diminuir esses índices estatísticos e a gente já conseguiu diminuir aqui na cidade, em Três Lagos, a questão das vítimas fatais em acidentes de trânsito, né? Comparados a anos anteriores, nós estamos com um nível bem baixo, mas nós queremos gerar essa situação. Só quem já perdeu um ente querido, quem já sofreu um acidente gravíssimo, sabe o quão trágico é essa questão que envolve o acidente de trânsito. Sem contar as sequelas de um acidente, aqueles, às vezes, não matam, mas fica com sequela, né, Carol? Exatamente. É isso que a gente não quer. A gente quer que a população fique bem. Nós estamos aí com uma administração que prioriza o trânsito, graças a Deus. Então, estamos com ruas bem pavimentadas, bem sinalizadas e a gente quer que a consciência de cada um seja o guia, né? A partir das minhas ações positivas, refletem em vocês e vocês que também estão nos assistindo. Exatamente. Eu quero saber de você que está na sintonia do RCN Notícias. O que você acha do trânsito de Três Lagoas, né? Como você avalia o trânsito da nossa cidade? Você acha que a cidade está bem sinalizada? Acha que os motoristas dirigem bem ou a culpa é dos motoristas mesmo por esses acidentes que acontecem? Quero saber a sua opinião sobre o trânsito. O que você acha que pode ser melhorado? O que precisa para o trânsito da nossa cidade? Você pode participar comigo através do 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC e você pode deixar o seu recadinho também através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC, por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo e ao mesmo tempo pode interagir, pode deixar o seu comentário. Hoje eu quero saber sobre o trânsito. Qual é a sua opinião sobre o trânsito de Três Lagoas? Já que nós estamos aí na Semana Municipal do Trânsito. 6 horas e 50 minutos? 6 e 50? Volto com o Alfredo Neto agora? O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, vamos falando agora de mais uma morte registrada em Três Lagoas contra para a gente aí a respeito deste homem que morreu esfaqueado em Três Lagoas. Como foi esse caso, Alfredo? Olá, Ana. É um caso que chamou a atenção, parecia que não era nada e infelizmente evoluiu para um óbito. Por volta das 3h40 da manhã de domingo, a polícia militar foi chamada para comparecer ali na Avenida Capitão Olímpio Mancini, no bairro Jardim Parque das Mangueiras, aonde uma família havia se surpreendido com uma dupla de ladrão que havia invadido a residência. Tales de Lima, que é esse que a gente vê nas imagens, ele acabou furtando uma bicicleta o 29 de cor verde e o comparsa dele, o Maicon, Maicon Martins, de 24 anos, que estava junto, acabou furtando outra bicicleta que estava no quintal dessa residência. Ao serem flagrados pela vítima, os dois tentaram correr com as bicicletas no sentido Avenida Capitão Olímpio Mancini até o Cristo, mas foram alcançados pela vítima, que conseguiu dominar os dois após eles serem alcançados por um terceiro marginal, que foi até eles para dar suporte. O Tales de Lima acabou retirando da cintura uma faca e tentando agredir a vítima, segundo informações da vítima repassada pela polícia militar, vítima essa de 45 anos. A família que tinha ligado para a polícia militar, a mulher ficou na residência aguardando a viatura que teria ido até lá. Assim que a viatura chegou, a mulher explicou que o marido teria corrido atrás dos ladrões e que ele estaria nas imediações. Assim que os policiais iriam sair para fazer rondas atrás desses ladrões e da vítima, foram alcançados pela vítima que chegou dizendo, eu acabei de encontrar a dupla, acabei brigando com um. A polícia militar foi até o local onde esses ladrões estariam. O Michael, rendido, estava dominado por populares e foi preso em flagrante. Já o Tales de Lima, ele estava esfaqueado, caído no chão, agonizando e o SAMU foi chamado. Mas assim que a viatura do SAMU chegou, Tales não resistiu e acabou vindo a óbito devido à gravidade do ferimento que foi causado. Para a polícia militar, a vítima, de 45 anos, contou que tentou tomar a bicicleta de Tales, mas que ele teria resistido, sacado a faca e tentado esfaqueá-lo. E que durante essa briga, para não ser ferido pelo ladrão, ele teria tomado a faca de Tales e corrido atrás dele para evitar que ele fugisse com a bicicleta. E voltaram a lutar de novo. Ambos teriam caído na calçada e durante a briga, a vítima, que teria visto os ladrões, acabou lutando com Tales e, como ele estava com a faca na mão, teria acabado lesionando Tales, que veio a óbito no local. A bicicleta que havia sido furtada e que estaria de posse de Tales foi encontrada a cerca de 10 metros do local, ali no terreno baldio, quase de frente aonde o corpo estava. A polícia militar pediu o apoio da perícia e da polícia civil, que registrou o boletim de ocorrência. O corpo foi levado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por necropsia e foi liberado para o velório de sepultamento. Tales recebeu três golpes de faca. Um ano no tórax, que acabou perfurando o pulmão e pegando uma artéria importante próxima ao coração. Outra que pegou na parte inferior das costelas, fazendo aí um corte bastante importante. E também uma no braço, aonde cortou uma outra artéria e causou aí um esgotamento de sangue do ladrão, que tentou fazer esse roubo frustrado na madrugada de domingo. O comparsa de Tales, o Maicon, foi levado para a DEPAC, autuado em flagrante, já está no presídio de segurança média. Agora a polícia tenta localizar quem é o terceiro marginal que estava dando suporte para eles, ficando como olheiro na rua para avisar quando a polícia chegasse. Olheiro esse, que sempre que é abordado, não tem nada com ele de errado, não está cometendo crime nenhum e acaba sendo liberado. E ele que dá as informações para os ladrões que invadem as residências que estão furtando e são avisados quando as vítimas estão chegando ou a polícia militar para que ambos fujam sem ser presos. Mas o registro da violência ficou. O crime de curto que vem sendo registrado cada vez mais entre as lagoas, ladrões que estão cada vez mais ousados e destemidos, não se importando com a hora que vão entrar nas residências, se tem alguém dentro da casa ou se não. Então, se a pessoa vai para cima para tentar reaver o bem, os ladrões reagem, agirem as pessoas e fica o exemplo aí do perigo de reagir a um roubo, a um furto. O cidadão estava armado com uma faca, poderia ser a vítima, ser esfaqueada e acabar deixando a família inutada nesse momento, desamparada. Felizmente, ele só teve um corte leve no braço. Infelizmente, o final é esse para quem entra no mundo do crime, ou o caixão ou o presídio. Esperamos que isso sirva de exemplo para quem está também nessa vida regressa e possa se corrigir e largar esse mundo do crime. Porque, infelizmente, Ana, o que vemos é as pessoas cada vez mais revoltadas, cada vez mais com o sangue nos olhos por não estarem mais aguentando esse nível de violência que está de furtos, roubos, agressões, ameaças e elas estão cada vez mais perdendo a desilusão com a justiça e acabando, partindo para essa área e fazer a justiça com as próprias mãos. Infelizmente, é o que a gente está vendo no dia a dia acontecer nas ruas. E daqui a pouco... Exatamente, Alfredo. E a gente viu aí por conta de bicicletas, né? É o que a gente fala, mas por conta de bicicletas. A gente sabe o quanto que dá trabalho para você comprar a sua bicicleta para ver esses ladrões e furtar. E não é o primeiro furto de bicicleta, quanto os outros furtos. As pessoas não aguentam mais ter que colocar a câmera de segurança em casa, cerca elétrica em casa, ter que se virar para garantir a sua segurança por conta desses bandidos. É lamentável esse caso, a gente não gostaria que tivesse morte. Só que é difícil, é complicada a situação. E essa pessoa que morreu, já tinha passagem pela polícia, Alfredo? Várias, Ana. Várias passagens por furto, posse de entorpecente, ameaça, lesão corporal, vias de fato, entre outras. O que chamou atenção foi depois da notícia ser publicada na nossa fanpage do JP News, algumas vítimas foram lá e comentaram que alguns crimes que Tales estava sendo imputado e teria sido pego sendo realizado. Alguns crimes que ele era investigado e outros a qual ele já teria sido preso por furtar, como algumas obras lá no Jardim dos Efezes, entre outros locais onde ele gostava de fazer as visitas durante o horário da madrugada, horário tardio, topício, para cometer esse tipo de delito. Ele já havia sido pego pela polícia militar na semana passada, numa tentativa de furto, ali naquela mesma região e outra vez, há cerca de 30, 60 dias atrás, Tales também teria sido pego pela polícia militar em uma residência abandonada que tem ali nas proximidades de um supermercado, onde vários usuários gostam de frequentar para fazer uso de entorpecentes e lá eles foram passados por uma checagem, foram levados para a delegacia, mas por não ter nada de risco com eles, acabaram liberados e não foram autuados e nem imputados a eles nenhum tipo de responsabilidade ou crime. E a gente vê que esses crimes de furto, eles vêm sendo recorrentes a cada crime cometido, os incidentes acabam saindo pela porta da frente e voltam a cometer o delito, porque para eles se tornaram viáveis. E, felizmente, é esse o fim. Pessoas com uma extensa ficha criminal, ontem mesmo, ano 1, foi abordado pela polícia e tinha 75 passagens na polícia. Estavam andando de madrugada, 2h30 da manhã na rua. 75 passagens, Alfredo? Como assim? 75 passagens? É isso mesmo? Isso mesmo. Não é o Tales, é uma outra pessoa. Que ontem foi abordada, o que chamou a atenção, 2h30 da manhã, quase 3h, andando a esmo, sem saber de onde vinha, para onde ia, não soube dar uma desculpa razoável, mas não tinha droga, não tinha nenhuma ferramenta para facilitar fazer um furto. E durante a checagem, foi constatado ali 75 passagens entre furtos, postos de droga, desacato, ameaça, violência, vias de fato, entre outros, tráfico de drogas, foi em passagens que vai precisar de uma caixa de papel sulfite para poder colocar tudo e imprimir. Infelizmente, é o que a gente vê, a madrugada ficou complicado para quem está na rua e ficou também muito tempo para o trabalhador, que tem que ficar cada vez mais preso dentro de casa, Ana. Exatamente, essa é a sensação, viu, Alfredo? É bem isso mesmo, muito bem colocado, lamentável tudo isso que vem acontecendo, é o que você colocou, que sirva de exemplo para essa meninada, para esses jovens, gente, o crime não compensa. Uma hora ou outra, você vai ser preso ou vai acabar sendo morto, como foi esse caso aí. Então, vai estudar, vai trabalhar, gente, vai procurar algo para fazer, sai desse mundo do vício, das drogas, né? Isso aí não traz futuro para ninguém e cada dia mais a gente vê esses jovens perdidos no mundo das drogas, furtando. Outro dia teve um furto, Alfredo, inclusive, eu vi por uma câmera elétrica no sistema elétrico na área central da cidade, uma pessoa, um homem, em plena luz do dia, por volta das 11 horas da manhã, furtando uma bicicleta. Ele passava para lá, passava para cá e pegou a bicicleta, montou e foi embora. Sim, como, gente, é complicado, hein? Aí como que faz, né? A pessoa dá um duro, está ali trabalhando no comércio, compra sua bicicletinha, não sei quantas prestações, aí vem esses marmãs, pega a bicicleta e tchau, obrigado. Difícil, né? Ana, virou uma farra. Hoje não tem mais o horário propício, alguém que esteja desapercebido, ninguém está vendo. Antigamente tinha aquele negócio do larato, né? Aproveitar que ninguém está vendo, ele ia lá como um gatuno, levava aquilo que a pessoa estava batalhando para pagar, para ter. Hoje não. Já estão derrubando as pessoas da bicicleta elétrica, das bicicletas Aero 29, na mão grande, pegando o celular, pegando bolsa, carteira e indo embora. Até meses atrás, tinha uma dupla de ladrões que eles andavam com a moto roubada nas ruas de Transagosto, roubam a moto do trabalhador para roubar outro trabalhador. Eles passavam na rua, não simulavam estar armado para não ser caracterizado como assalto e também não serem aí perseguidos pela força tática com a possibilidade de estar armado e acabar complicando a situação. O que eles faziam? Passavam de moto, davam uma trombada no ciclista, na ciclista tomavam o celular e a bolsa e iam embora. Não tem mais essa discrepância. Estamos vivenciando nos dias reais uma cidade metropolitana que está pagando aí pelo seu crescimento, que está cada vez mais vivenciando na prática crimes que eram só vistos em grandes centros, como os trombadinhas, o gatuno, o estelionato, o larápio, o caro 71, que dava um golpe fácil na pessoa, que vendia terreno na lua. Então, infelizmente, a gente está vendo cada vez mais esses casos a acontecer aqui em Traslagoas. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Já, já o Alfredo volta com mais informações do setor policial, que foi bastante movimentado esse final de semana, hein? O Alfredo trabalhou bastante acompanhando o trabalho da polícia. A gente está aí, né? Infelizmente, mais uma morte, né? Esse indivíduo que foi levou, furtou a bicicleta de um cidadão, o cidadão foi atrás e acabou matando aí, né? Foi se defender, acabou matando esse ladrão de bicicleta. Complicada a situação, gente. Todo cuidado é pouco. Falando sobre o trânsito, agora em a pouco, né? No início do jornal também, nós falamos daquele motociclista que sofreu um acidente na semana passada, estava internado no Hospital Auxiliadora, infelizmente não resistiu e no sábado pela manhã morreu. E hoje nós estamos falando justamente sobre isso, sobre o trânsito de Três Lagos, já que começa hoje aqui na nossa cidade a semana municipal de trânsito. E maio, agora chegando, vem o maio amarelo, que também é o mês de conscientização, é o mês voltado para ações no trânsito. Hoje eu pergunto para você que está na sintonia do RCN Notícias, qual é a sua opinião sobre o trânsito de Três Lagos? O que você acha que precisa ser melhorado? Falta sinalização ou falta consciência mesmo do motorista, de cada um? A Selma Carneiro, ela já mandou um recadinho para a gente, através do Facebook do JP News, ela diz, bom dia, Ana. Não é regra no trânsito, mas as pessoas devem ter respeito pela sinalização de trânsito. A Maria Aparecida, ela diz, olha, tem que ter uma lei para andar de bicicleta elétrica, tanto para a idade, inclusive, pois tem muitas crianças ainda andando de bicicleta, né? Olha, Maria Aparecida, realmente a gente vê, inclusive, nessas bicicletas elétricas, pais, né? Mãe, pai carregando os filhos pequenininhos aí, sem capacete, sem segurança nenhuma, em alta velocidade, inclusive, né? Tem que tomar bastante cuidado, gente, porque a bicicleta elétrica, ela tem uma velocidade considerável, sem capacete, é perigoso acontecer acidente, essas crianças caírem aí da bicicleta. A gente sabe que facilita, é o meio melhor, porque hoje o combustível está tão caro, não está fácil, mas os pais precisam ter bastante atenção ao colocar seu filho numa bicicleta elétrica. Não é uma bicicleta normal, imagine na elétrica, né? Por conta da velocidade. Você pode continuar interagindo com a gente, mandando seu recadinho, seu comentário, seu bom dia, Facebook do JP News, Facebook Cultura e TVC, e tem o nosso WhatsApp também, 99984-0163. Sete horas e cinco minutos, vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações do setor policial, já já temos ofertas também, as vagas de emprego para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador, temos muitos assuntos no RCN Notícias desta segunda-feira. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso, aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. 7 horas e 6 minutos agora, 7, 6. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos agora de ofertas e oportunidades? Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, que chega com informações para a gente sobre as vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador. Rodrigo, como que a gente começa a semana em termos de vagas de emprego aí na Casa do Trabalhador? Trabalhador, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia novamente a você, Ana. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Ana, a gente começa bem, viu? São 78 vagas de emprego para esta segunda-feira aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. E as vagas variam, né? Nós temos aí mecânico de veículos automotores a diesel, são 9 vagas. Nós temos também oportunidades para operador de máquina fixa, são 45. Trabalhador de extração florestal, 15. Tem vagas, inclusive, para borracheiros, são duas vagas. Mecânico preparador de máquina, uma vaga. Pedreiro, são quatro vagas, entre várias outras, que a Casa do Trabalhador está oferecendo nesta segunda-feira. Vale lembrar, para você que está acompanhando o RCN Notícias, que é sempre bom você se preparar, né? Ter um curso, enfim, para que você seja realmente apto àquela vaga, né? E outra coisa, para que você não pegue filas, a Casa do Trabalhador disponibiliza o aplicativo MS Contrata Max. É facinho, facinho. Você vai baixar, vai lá na Apple Store, na Google Play, baixa esse aplicativo e lá você pode agendar o seu atendimento. E isso é bacana, porque daí você vai evitar filas. E, claro, vai ser atendido no horário específico que você deseja. Então, Ana, só para esta segunda-feira, são 78 vagas de empregos disponíveis na Casa do Trabalhador. Importante para você, de repente, que quer se reinserir no mercado de trabalho, está procurando aí uma vaga, uma oportunidade. Está aí. Ana, volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Que bom começar a semana assim, né? 78 oportunidades de emprego. 7 horas e 9 minutos, 7 e 9. Eu quero agradecer a audiência aqui do Marcelo Capiramed. Hoje, nós estamos falando sobre o trânsito, né? Ele diz, olha, tem que fazer um trabalho de educação com os usuários das bicicletas elétricas. Não respeitam as placas de pare nas ciclovias. Pois é, né? Andam na ciclovia. Está complicado, né, gente? A Leila Silva, ela diz, olha, falta consciência no trânsito por parte dos condutores. Obrigada, viu, gente, pela participação de vocês. A Maria Aparecida ainda acrescenta que ela diz, olha, no Brasil tem que ter uma lei para dar aulas com o simulador para os jovens. Ajudaria muito preparar eles. Obrigada a todos vocês. Fiquem à vontade para comentar sobre o trânsito de Três Lagoas. Nós estamos na Semana Municipal do Trânsito. Qual é a sua avaliação sobre o trânsito de Três Lagoas? O que precisa ser melhorado? Participe com a gente. Entre aí no Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. Você pode mandar o seu recadinho também pelo nosso WhatsApp, 999840163710. A gente vai falando agora sobre o café da manhã, que está mais caro, né, gente? Nós falamos isso aqui na última sexta-feira, que o pão francês está mais caro. Foi feita uma pesquisa do Procon, que apontou uma variação considerável no preço do pão francês, do leite também. Pois é, gente, tudo isso, essa alta, esse reajuste no pão francês, tem uma resposta, viu, gente? Isso se justifica devido ao aumento no preço dos combustíveis e também de insumos para a produção. A Tati Simo preparou uma reportagem para a gente, explicando melhor o porquê o pão francês e o leite estão mais caros. O tradicional pingado com pão na chapa, a combinação perfeita de todo o santo café da manhã, está mais caro. É que o quilo do pão francês e o litro do leite sofreram alta nas últimas semanas. É só reparar nos preços estampados nas prateleiras do supermercado e nas padarias de Três Lagoas. Tudo subiu, né? Tudo subiu. Não tem nada barato hoje. E o pão não ficou para trás? Não, não ficou para trás, não. Pois é, seu Sebastião, o que não está mais caro nos últimos meses, não é mesmo? E essa alta é reflexo de uma cadeia econômica. A pandemia, somada à guerra entre Rússia e Ucrânia, impactam no preço do trigo, para piorar o combustível mais caro para o transporte desses produtos da fábrica ao mercado. De acordo com o economista Michel Constantino, a elevação dos valores não é uma exclusividade da nossa cidade. Os preços do pãozinho e também do leite estão aumentando, principalmente o do pãozinho, que vem aumentando principalmente por causa da questão do trigo. E nós temos aí realmente um impacto não somente em Três Lagoas, né? É no Brasil todo e também no mundo. O mundo que vem sofrendo. Desde a pandemia 2020 e 2021, a gente teve aí realmente um desequilíbrio nas cadeias de abastecimento. Então, faltou produtos, a produção foi menor, os preços aumentaram com isso. E nós tivemos também um aumento a partir do combustível e também da energia, que ficou mais cara nesse período. Ao sair, quase sair da pandemia, a gente tem aí a guerra Rússia-Ucrânia. Isso também impacta bastante. A Rússia e a Ucrânia são produtores de trigo, então impacta bastante. E aí nós temos um bloqueio do sistema mundial de pagamentos. Isso tudo vem influenciando os preços locais. O PROCON de Três Lagoas chegou a fazer uma pesquisa de preço e consultou 20 estabelecimentos. O levantamento constatou que o pão francês é vendido a uma variação de 97%. O menor preço é comercializado a quase R$ 10,00 o quilo. E o pão mais caro é vendido a R$ 19,75 o quilo. Sul Mato Grossense Raiz não dispensa um pãozinho e um vinagrete no tradicional churrasquinho. Mas com o quilo do pão francês chegando a quase R$ 20,00, está mais fácil garantir a carne do churrasco do que chegar com o acompanhamento. Não pode faltar na mesa do café da manhã? Não. Todo dia tem? Tem que ter. E é só no café da manhã o pãozinho ou ele vem em outras refeições? Ah, vem no café da tarde ou então à noite também. É muito bom. E a senhora observou que ele está um pouquinho mais caro? Tá, está mais caro. Mesmo assim não abre mão dele? Não, nem que eu levo menos, mas eu levo. Tem que ser todos os dias. Só que você observou que ele está mais caro? Sim, com certeza. E ainda assim faz questão de comprar? Ah, com certeza, né? As crianças, né? Precisam todos os dias, né? Quantas pessoas em casa? Cinco. Cinco pessoas em casa. Todos os dias, quantos pães vocês compram? Máximo dez. Todos os dias? É, todos os dias. O pãozinho é tão popular na mesa da família translagoense que na padaria deste supermercado são assados e vendidos uma média de 250 pães todos os dias. Mas não é só ele o vilão do momento. O leite também encareceu. Segundo o Procon, o preço da caixa de um litro do leite tem uma variação de 86%. O litro mais caro é vendido a R$ 8,75 e o mais barato a quase R$ 5,00. O litro do leite pasteurizado de saquinho também consta na pesquisa. O produto varia entre R$ 3,58 e R$ 5,75. Na casa do Everton, o leite não pode faltar. São seis litros por semana. Eu estou pesquisando, porque está meio complicado hoje em dia. Os valores subiu muito, então a gente tem que ficar procurando o mais barato possível para poder sustentar as nossas crianças de hoje. E como tudo, antes de comprar, a regra é... Que a gente deve procurar preços mais baixos. O Procon aí mostrou realmente que há variações muito grandes entre esses produtos. Principalmente o pãozinho e o leite. Então é hora de buscar alternativas mais baratas. É, tá aí, né? A gente não está fácil não, né? Comer o tradicional pãozinho logo pela manhã, hein? 7 horas e 15 minutos? 7 e 15? Vamos falando de notícia boa agora, gente? Olha só que bacana. Esta semana, viu? O 11º Torneio de Pesca Esportiva, viu, gente? O 11º Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas, realizado pela Associação de Pesca Esportiva, PTL, vai acontecer agora de 28 a 30 de abril no Balneário Municipal Miguel Jorge Taboques e promete movimentar a economia da cidade nos próximos dias. O evento ficou sem ser realizado nos últimos anos, né? Nos últimos dois anos, devido à pandemia da Covid-19. Além da competição aí da pesca do Tucunaré, o evento vai proporcionar muitas atividades com shows, praça de alimentação, exposição de diversos produtos. Neste ano, a grande atração será o show com a dupla Jade e Jadson, viu, gente? O Torneio de Pesca recebe o apoio da Prefeitura de Três Lagoas e, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, esse é um evento importante para o fomento do turismo e da economia de Três Lagoas, pois neste período, os hotéis, bares, restaurantes e lanchonetes ficam lotados. Segundo a PTL, são mais de 100 cidades e 14 estados que estarão presentes, com os melhores competidores e amantes da pesca. Até o momento, a associação recebeu 240 equipes, entre duplas e trios, totalizando 660 pescadores inscritos. Até a última sexta-feira, esse era o total, mas a associação espera receber aí 300 inscrições de equipes, aumentando o total de pessoas que devem participar desta competição. De acordo com o presidente da PTL, o Júlio Roberto da Silva, a projeção é de que o torneio de pesca movimente 2 milhões de reais na economia de Três Lagoas. Então, começa aí, gente, quinta-feira, o torneio de pesca esportiva de Três Lagoas. Sexta-feira, teremos Jadson e Jadson, Tânio e Luiz. Você vai? Opa, não vou perder essa, não. Vai, não? Viu, viu, pessoal? Além da festa, né? Esse brinde aí com o Jadson e Jadson aí vai ficar muito legal. Top, né? Eu adoro ele, sou fã de sertanejo, assim. Eu adoro. Ainda mais eles que são meio sertanejo raiz. É, bruto, né? É uma pegada diferente, exato. Muito bom. Legal, gente. Então, esse final de semana, tá? O torneio de pesca, entrada franca aí pras pessoas que vão prestigiar o evento. Muito bacana mesmo esse evento. Movimenta a cidade, contribui bastante para o comércio local, com os bares, restaurantes, lanchonetes e os hotéis, né? Que ficam lotados nesse período. Então, evento bastante importante para a economia de Três Lagoas. Ao longo da semana, a gente vai dar mais detalhes a respeito do 11º torneio de pesca. Agora são 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. É rapidinho. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora são 7 horas e 20 minutos, 7h20 de volta com o RCN Notícias. E agora a gente vai falando sobre o Auxílio Brasil, viu, gente? Porque tem muitas pessoas com dúvidas a respeito desse benefício, como funciona. Para a gente explicar um pouquinho mais sobre esses benefícios, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios agora a Mariana Cobra, que é coordenadora do Setor de Benefícios Assistencial, e a Daiane Carolina Matheus, que é assistente social da Secretaria de Assistência Social. E com elas a gente conversa agora para falar um pouquinho sobre o Auxílio Brasil. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, né? Em nome da Secretaria de Assistência Social. Nós agradecemos aí a parceria e poder levar informação para os cidadãos para que eles possam sanar as dúvidas, aquele que não tem ainda o benefício, para que ele saiba onde procurar, e aquele que está tendo, às vezes, algum problema de bloqueio ou suspensão agora, a gente queria tirar essas dúvidas, né? Sabemos que estamos num momento muito difícil financeiramente para todos. O benefício, ele vem como um apoio, né? Uma ajuda aí a essas famílias. E o município, ele tem algumas responsabilidades. E algumas responsabilidades é do governo federal. E, às vezes, isso acarreta em muitas dúvidas, né? Em muitos questionamentos. Então, por isso que a gente está aqui, né? A Mariana vai tratar um pouco mais da parte técnica em relação a esses benefícios, para que as famílias também, elas possam saber o local certo de procurar, né? Para que elas não fiquem aí perdidas, às vezes, né? O de um lado para o outro. Ou através da mídia, né? Somente. A gente vê que tem pessoas que são sérias, que traz uma informação coesa, né? Coerente, que é o que vocês vêm fazendo conosco, dando espaço, né? Abrindo esse espaço para nós. Mas a gente sabe também que tem uma outra mídia, né? Ainda mais agora em época de campanha eleitoral, que traz informações que deixam confusa a população. Principalmente aqueles beneficiários que não têm tanto conhecimento, né? Ou que, às vezes, não sabem nem buscar a informação. Então, aquele boca a boca, que, às vezes, sai de uma forma errada, né? Acaba prejudicando as famílias para receber ou não o benefício, né? Exatamente. A gente vem trazer aí. O Auxílio Brasil é um programa do governo federal. Isso, ele é um programa do governo federal que tem aqui conosco só uma parte, que é o Cade Único, certo? Que é nós somos responsáveis na administração, na execução desse cadastro. Então, nós fazemos o cadastro, mas a base de dados e a seleção de quem recebe ou não é do governo federal, de responsabilidade dele. É o antigo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, é isso? Pode? Pode deixar que ele fica... Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia a todos. É importante falar que o Cadastro Único, ele é um cadastro imenso. Ele é voltado para todos os programas, projetos, serviços, benefícios socioassistenciais. O programa Auxílio Brasil, ele é um dos benefícios que o Cadastro Único provê. Então, cabe ao município fazer a gestão do Cadastro Único, mantendo atualizado, trazendo informações para as famílias, fazendo atividades de busca para atualização, busca ativa para colocar famílias que estão fora do cadastro e deveriam estar dentro. Então, desde aquela família que quer colocar o filho no crase coração de mãe, até aquela família que tem o idoso e está buscando o benefício de prestação continuada, tem que ter o Cadastro Único. O programa Auxílio Brasil é um programinha ali dentro, que é derivado dele. Agora, falando do programa Auxílio Brasil, ele é o programa Bolsa Família Turbinado 2.0. Ele tem as mesmas bases, os mesmos princípios, a mesma forma de trabalho, que é dentro das condicionalidades, que não é um dinheiro, não é só uma transferência direta de renda. A família, ela se compromete a trabalhar dentro das condicionalidades, mantendo seus dados atualizados, fazendo, comparecendo na saúde para cumprir o calendário vacinal, a pesagem, o pré-natal. Dentro da educação, tendo a frequência mínima, mantendo a frequência mínima, mantendo o cadastro atualizado para a gente saber onde essa criança está estudando. Então, assim, a gente procurou vocês, mas mesmo para trazer essas informações que está acontecendo muito ruído e muita desinformação. Muita gente indo até os CRAS, super brava, porque o benefício está cortado e acha que é a gente que bloqueou, porque é um benefício que tem três esferas de gestão. O municipal, estadual e federal. O governo federal, que tem as ferramentas para fazer cruzamento de dados, porque hoje todas as plataformas, viu pessoal, todas as plataformas são online. A partir do momento que você coloca seu CPF num programa, você vai se colocar à disposição do governo para ele cruzar o teu dado e saber em que situação financeira você está. Às vezes as pessoas acham que não é um programa tão sério, que ah, meu vizinho não precisa receber e recebe há anos, entendeu? Mas assim, é sério, tem muita gente devolvendo dinheiro, tem muita gente sendo processada pelo governo federal para devolver dinheiro porque não precisava receber. Porque assim, hoje em dia, tudo é online. Exatamente, porque às vezes a pessoa pensa assim, é o que você colocou, ah, fulano recebe e nunca deu nada, ele não precisa, né? Ou a Secretaria de Assistência Social bloqueou o meu benefício. Se não é a Secretaria que bloqueia benefício, a gente está muito bem explicada por elas, é um cruzamento, todos esses dados são avaliados, são cruzados, a partir do momento que você coloca o seu CPF e aí verifica se você preenche os requisitos ou não, né? É, o cadastro único, ele, quando nós fazemos ele no CRAS, ele é, você não tem a responsabilidade de comprovação de renda, né? Então assim, nós temos que confiar naquilo que você está nos dizendo, ele é autodeclaratório. Então o que que acontece? A gente exige alguns documentos, né, como CPF, RG, comprovante de residência, né, para que a gente possa conhecer um pouco essa família e ali faz um cadastro deles. Nós temos a parte de verificação, quando às vezes a pessoa fala assim, ah, eu sou fonte zero, renda zero, acontece, eu não tenho nenhum rendimento. O que que acontece? Nós temos que fazer a verificação para saber, porque se uma pessoa que não tem nenhuma renda chega nessa situação, é a situação assim de alto, é muito crítica, né, o público prioritário nosso. Então quando a Mariana fala dessa questão de cruzamento dos dados, da informação, anteriormente nós ficávamos com as visitas dos técnicos para verificar ou a base de denúncias, né? Então quando vinha alguma denúncia, alguém, ou raramente quando alguém chega até nós e fala, olha, eu já sanei a minha situação, então não quero mais receber o auxílio, ele vinha aqui para assinar um documento dizendo que eu estou abrindo mão. Isso acontece, mas é bem raro. O que que acontece agora? É autodeclaratório. Só que quando a gente diz que é autodeclaratório, você assina um documento, né, dizendo que as suas informações, elas são verídicas. Então quando bate essas bases, né, que vai confrontar as informações, igual a Mariana falou, é onde acontecem os problemas, né, porque hoje é pelo CPF, ninguém faz nada sem o CPF, né, ele é o nosso documento ali nacional, né, então assim, o RG é nem tanto, porque o RG se você sair daqui e for para outro estado, você faz outro, né, mas o CPF não, do dia que você nasce ao dia que você morre é um número só e todas as informações no sistema que estão lá. Para nós é muito bom, né, porque a gente também tira um pouco desse jeitinho, né, que as pessoas omitem, que as pessoas escondem informação. Uma coisa que a gente tem muito é na questão de números de famílias, né, então às vezes eu coloco lá muitos dependentes, mas coloco poucas pessoas que estão provendo ali o sustento da família. Só que ele esquece que essa pessoa, por exemplo, se eu for casada, né, mora junto, não tem um documento que comprove. Eu não coloco aqui a informação no meu card de júnior que eu sou casada, para eu poder receber, ali eu tenho três, quatro filhos, então eu estou omitindo o meu marido. Só que lá na frente o meu marido faz algum cadastro e me coloca. Então vai cruzar as informações, entendeu? Porque ele está dizendo no CPF dele que ele tem uma esposa, principalmente se for questão de declaração de imposto de renda, né, ou depois de um cadastro de habitação e tudo. Então o que que isso acarreta, essa informação errada? O prejuízo para algumas famílias que precisam, né, e que hoje não recebem, porque assim, o Cadastro Único, o Auxílio Brasil, ele é um dos serviços porque tem a responsabilidade do município, né, do serviço que nós ofertamos aqui. Mas o Auxílio Brasil, ele mudou de nome, mas ele não mudou o orçamento. O orçamento do Auxílio Brasil, que era a Bolsa Família, ele não duplicou, ele não triplicou. Então o número de famílias que estão procurando pelo serviço hoje é maior, porque estamos saindo de uma situação pandêmica, né, no qual estamos aí em crise. As famílias, elas estão tentando se recuperar, né, conseguir um novo emprego, aquelas que perderam, ou tentando repor a renda de algum familiar, às vezes, que faleceu e era provedor, né. Então o que que acontece? Quando a gente tem pessoas que estão recebendo e que não precisava, a gente está prejudicando. Com certeza. Porque tem uma lista de espera, né, não é assim, ah, o que às vezes até acontece, a pessoa foi lá, fez o Cadastro Único, no outro dia ela já quer receber. Não, não é assim, se não tiver vaga, se não tiver como, tem uma lista de espera. Então a gente também vem até pedir, sabe, pras pessoas que por um momento precisou, porque a gente não sabe, qualquer momento aqui a gente está bem, está todo mundo estabilizado, tudo de repente acontece uma reviravolta e a gente precisa, né. Então o auxílio é pra isso, é naquela emergência, naquela urgência. Não é pra ficar a vida toda, né, às vezes tem pessoa recebendo aí 10 anos o benefício, né. Acontece que as pessoas, elas infelizmente, elas se acostumam com esse dinheiro ao ponto de quando acontece uma situação de bloqueio, de corte, de achar que era quase uma aposentadoria, que isso era pra sempre. E não é. É um benefício transitório, que é pra pessoa superar aquela situação de vulnerabilidade econômica. superou, ela tem que ter a sensibilidade de dar o lugar dela pra outra pessoa que está em situação pior, entendeu. E nós passamos dois anos de pandemia com a folha de pagamento travada, travada, sem inclusão de novos beneficiários, só diminuindo, só diminuindo. Porque houve a criação do auxílio emergencial, então eles travaram a folha do Bolsa Família, já com a intenção de transformar esse benefício em outro, e ficamos dois anos com 4.160 beneficiários, chegando até 3.900 e alguma coisa, travada. Quantas pessoas passaram dois anos atrás de benefício e não conseguiram, entendeu. Então, quando migrou para o Programa Auxílio Brasil, houve um aumento de 50% da folha. A gente já está em 6.138 beneficiários. Não é pouco, porque a nossa cidade, pela análise do IBGE, de outro, porque não é assim também, né. Ah, a sua cidade vai merecer 2.000 benefícios. Aquela ali, 5. Eles fazem um estudo. Então, nós estamos acima do estudo já em mais de 30%, entendeu. Então, assim, para a pessoa entrar no programa, alguém tem que abdicar e sair. E hoje nós temos 489 famílias com o benefício bloqueado por averiguação cadastral. Porque o cadastrinho dela passou por uma checagem do governo federal, que é ele que tem a ferramenta para pegar o CPF daquelas pessoas e passar pela rede. Aí descobriu que tem gente recebendo benefício previdenciário, pensão alimentícia que passa pela justiça, cruza dados. Pelo cadastro de empresas, a pessoa abre um MEI, o governo sabe. Por depósito bancário, a pessoa tem uma movimentação bancária alta, que não condiz com o que ela declara no Cade Único. Com absolutamente tudo. Se alguém morreu, se alguém registrou algum veículo no nome. Porque a gente tem que pensar que a renda per capita do Programa Auxílio Brasil é de R$210,00. R$210,00. Uma pessoa, uma família que tem uma per capita de R$210,00, não vai conseguir manter uma moto. Não vou nem falar num carro, não vai conseguir manter uma moto. Porque tem combustível, licenciamento, IPVA. Então o governo já parte desse pressuposto e manda para a gente a listagem para a gente trabalhar. A gente recebeu esse ano, em fevereiro, 8.520 pessoas inconsistentes que passaram pela averiguação. Ou pelo motivo de que já tem mais de 24 meses sem atualização. Ou pelo motivo de que filtrou e nesse filtro deu algum problema no CPF de alguém da família. Entendeu? E aí a gente tem mais da metade dessas pessoas, são pessoas que estão no Cadastro Único e não estão habilitadas a receber nada. Então enquanto elas não atualizarem, Tarifa Social de Energia Elétrica não vai poder receber. Benefício de prestação continuada, carteirinhas de transporte não vão poder receber. Nada, fica travado. Tem o Cadastro, mas não pode fazer nada com aquilo. Nem prestar concurso público. Pois é, e é importante que as famílias que estão nos ouvindo, nos acompanhando, tenham essa consciência, né? Que é um auxílio emergencial. Por mais que tenham famílias que às vezes sobrevivem com um salário e meio, dois salários, falam, ah, mas ajuda esses R$210,00. Mas não é. É para aquelas famílias que realmente não têm renda nenhuma praticamente, né? Precisa desse benefício, desse auxílio, né? Isso. R$210,00 é a per capita de corte de renda para entrar no programa. Hoje, existe um decreto que vale até dezembro de 2022, que nenhuma família vai receber menos de R$400,00. Então, o valor mínimo hoje é de R$400,00. Não é um valor irrisório, entendeu? É um valor muito bom. Para quem não tem emprego, para quem está desempregada, tem os filhos, precisa. A gente sabe que tem pessoas que precisam, né, Mariana? Sim, a gente sabe que as coisas estão super caras, o combustível está caro. Pãozinho, a gente viu na reportagem, pão, leite, tudo sofrendo reajuste diariamente. Então, a gente tem noção de que as coisas estão muito difíceis. Só que assim, a gente entra num consenso com todas as unidades, que aquelas famílias que têm uma renda que não é comprovada, que é o bico, que a pessoa vai lá, faz uma faxina, ou capina um quintal, são rendas que não passam pelo sistema. A gente tem um olhar humano para fazer um cadastro em cima da realidade da pessoa, entendeu? Só que aquelas pessoas que eventualmente registraram, conseguiram fazer aí dois, três meses de trabalho e já estão desempregadas de novo, ela tem a obrigação de ir no CRAS e atualizar, porque a verdade não é punida. A pessoa, mesmo que ela esteja fora dessa per capita, ela pode receber dentro de 24 meses o Programa Auxílio Brasil, porque ela entra numa regra de emancipação. Então, ela não é punida por falar, olha, registrei, eu não vou perder o benefício de imediato, eu vou ainda ter 24 meses para me programar, para pagar as dívidas que eu tive na época de crise financeira, e depois desses 24 meses, ou antes, eu tenho que comparecer no CRAS e abrir a minha vaga para outra família que esteja precisando. Porque é muito comum a gente ouvir aqui as pessoas falarem, ah, eu fui no CRAS, eu não recebo benefício, eles não me ajudam e tal, mas não é assim, você falou, tem um número, tem um limite de pessoas que recebem benefício, e seu governo federal que define, né? Não é o CRAS de Três Lagos, o CRAS do seu bairro, que fala, ó, essa pessoa não vai receber, né? Exatamente, a gente não tem esse poder, se tivesse, a gente abriria para muitas pessoas. E a gente sempre orienta para que a pessoa, né, a família, para procurar o CRAS, a atualização é obrigatória, né? É uma das condicionalidades. O acompanhamento a essas famílias também é uma obrigação do município, né? Porque, assim, não adianta só dar o peixe, né? Precisa ensinar a pescar. Então, assim, a assistência social, ela tem como princípio este olhar para a família, porque a gente precisa fazer com que ela supere a situação no qual ela precisou desse auxílio. Então, foi por uma instabilidade de um ente familiar que faleceu e era provedor? É por uma questão de trabalho no qual ela perdeu e precisa ser realocada? É por uma questão que ela não consegue trabalhar porque ela não tem com quem os seus filhos ficarem, né? Ou porque ela não tem um curso profissionalizante? Então, assim, qual é a necessidade dessa família? Qual é a situação que fez essa família precisar de um auxílio do Governo Federal? Além do auxílio do Governo Federal, tem os benefícios e tem os serviços do município, que o próprio município oferta. Então, assim, a gente precisa conhecer essa família, a gente precisa saber quem ela é e quais são as suas necessidades para que a gente faça ali, né, o atendimento e a gente possa fazer também as intervenções e trabalhar junto com a rede. Nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós trabalhamos junto com a rede. Então, assim, precisa ser encaminhado, precisa fazer uma articulação com a saúde, com a educação, com o mercado de trabalho. Então, a gente tem os parceiros, a gente tem as pessoas que dão apoio para que a gente faça os encaminhamentos dessas famílias e para que elas superem essa situação no qual ela precisava de receber esse benefício. Porque é melhor você ter um trabalho, no caso, né? Com certeza. Você vai ganhar um salário e vai prover. Ou que você vai ser um autônomo, né? Vai ter um curso, alguma coisa. E a gente está aí organizando esse ano já, já estamos aí ofertando alguns cursos, né, profissionalizantes, algumas oficinas. E a equipe técnica, ela vai trabalhar junto com essa família para levar a informação e o conhecimento, né? Para que ela possa ali também buscar outras alternativas. É, não ficar, né? Tem que ter perspectiva de vida. Eu sempre falo isso. As pessoas não podem se acomodar com aquilo, com esses 200, 400 reais. Claro que é no momento, é um auxílio. A pessoa está desempregada, as crianças precisam. Mas tem que, né, ter perspectiva de que você tem que correr atrás, tem que buscar conhecimento, informação. A própria Secretaria de Assistência Social está oferecendo cursos aí de graça, né? Ah, eu estou recebendo um recadinho aqui da Maria Aparecida. Ela diz, olha, nós somos cinco pessoas, ao total três crianças. Não temos emprego, viemos de Ribas do Rio Pardo. E o Bolsa Família está bem baixinho. Sou aqui do Parque São Carlos. Onde é o Cras daqui, do Parque São Carlos, no caso? Ela está perguntando. Fica na rua Bruno Pou. Bruno Pou. Para quem é daquela região do Parque São Carlos, né? Isso, fica ali o Cras São João. Lembrando, pessoal, para todos que estão nos ouvindo, que tanto o Governo Federal quanto o Município, a gente está mandando cartinhas. O Governo Federal, ele manda também cartinhas. A gente tem encaminhado cartas para vocês, para quem está com algum tipo de probleminha no cadastro. Então, se receber a cartinha, compareça no Cras e, mais importante, agende o seu atendimento, porque o fluxo de atendimento é muito grande. Então, para que a pessoa não perca um dia de trabalho ou um dia ali sentado esperando para ser atendido, ele vai fazer o agendamento, o pessoal do Cras vai falar o dia e o horário que ele vai comparecer, e ele vai atualizar o seu cadastro sem ficar esperando, porque a gente tem que lembrar que a pandemia acabou, entre aspas, mas o Covid ainda está entre nós. Então, para que não fique aquela fila enorme no Cras esperando, perdendo tempo, faça seu agendamento para atualizar seu cadastro. Quem não tiver, compareça também, leve seus documentos pessoais, os documentos pessoais de todo mundo que reside na casa, e agende para fazer o seu cadastro, porque não é só o Programa Auxílio Brasil. Você pode ter direito à tarifa social de energia elétrica, a conta de luz está caríssima. Você ter um desconto de 40%, 60% ajuda e muito, entendeu? Às vezes você tem um vôzinho aí na sua casa que quer viajar, ver alguém que mora em outra cidade, e existem as carteirinhas, tanto a intermunicipal quanto a interestadual. Então, existem várias coisas que o Cadastro Único proporciona, que não é só o Programa Auxílio Brasil. Por isso a importância de ir no Cras. Ela comentou que tem crianças, né? Talvez essas crianças, num período contrário da escola, podem estar dentro de um dos nossos serviços. Hoje tem um aplicativo que faz já o cadastro, que faz atualizações e tudo, mas não vai permitir que o governo federal conheça essa família, mas não vai permitir que o município conheça essa família. Então, assim, a gente até pede para aqueles que precisam, ou aqueles que saibam de pessoas, por isso que vocês são tão importantes e tão parceiros, que a gente sabe do poder que vocês têm, o alcance que vocês têm, né? Não só para aqueles que precisam, mas daqueles que não precisam também, que vão ser ali os nossos aliados. Ah, baixa o aplicativo. Beleza, o governo federal vai te conhecer, mas o município não vai te conhecer. E nós somos um município muito grande, nós temos seis Cras, nós temos hoje em torno de 20 mil famílias, cadastradas, e a gente precisa saber a realidade dessas famílias para a gente até saber o que o município precisa prover para elas, né? E a gente só fica sabendo isso quando elas vão até o Cras, que elas fazem o seu cadastro, ou que elas vão para atualizar. E, por exemplo, se elas forem na educação ou no postinho, fazer a sua atualização, manter ali as condicionalidades da saúde e da educação, vai só evitar ter a suspensão. Mas nós também não estamos conhecendo essa família. Exato. Por isso a importância de ir até o Cras. Pois é. A Isabel Cristina, ela está perguntando onde que fica o Cras do bairro Vila Nova. A gente vê que tem muita gente que não sabe onde que ficam os Cras, né? Sabe a escola particular Dom Bosco? Ah. Ele fica na frente dela, do ladinho. Na frente da escola Dom Bosco. O Cras Interlagos. O Cras Interlagos. Ali é Bom Jesus da Lapa. Agora eu esqueci o número. Certo. Fica no bairro da Lapa, viu, Isabel? Depois a gente passa o endereço aqui, a gente pega com vocês, a gente divulgar esses Cras, né? Porque geralmente as pessoas procuravam a Secretaria de Assistência Social, mas hoje foi descentralizado há um bom tempo já para facilitar para você ir no seu bairro, na região onde você mora, né? Sim. A ideia é que o serviço fique mais perto possível da família, né? Então, por isso que a gente hoje tem seis unidades. Essas unidades, elas têm ali toda uma organização, oferta os serviços, né? Não só para quem precisa do Cade Único, né? Auxílio Brasil, mas também outros serviços, outras informações. A Gismeire Bertoldo está perguntando. Bom, Diana, e as pessoas que recebem, têm direito às lâmpadas, essas lâmpadas econômicas que eles estão distribuindo, o Bolsa Família? Olha, não é automático ou obrigatoriamente ele vai ter direito, né? Essa é uma parceria que foi feita e aí foram feitas seleções de algumas famílias, né? Pelo número de crianças, pelo número de idosos, pela região que eles gostariam de atender. Então, é uma seleção, é uma parceria, né? Entre a Assistência Social e a Electro, né? Que tem feito a distribuição dessas lâmpadas, mas não está vinculado ao serviço do Auxílio Brasil, não. Por isso que a gente está dizendo, a porta de entrada é o CRAS. Procure o CRAS, gente, qualquer dúvida. É, a informação está lá, os técnicos estão lá para fazer o atendimento, tirar as dúvidas, as informações, né? Então, essa é a porta de entrada. Tá certo, meninas. A gente quer agradecer pela presença de vocês. Mais informações também, se vocês tiverem dúvidas, aqui, a gente está recebendo aqui o recadinho, né? O endereço dos CRAS, né, gente? O CRAS é Amélia Jorge, fica na rua Antônio Estêvão Leal, 1971, no Jardim Glória. O CRAS Ana Maria Moreira, fica na rua Rua Gaciano Moreira, 1.762, no bairro Vila Verde. O CRAS Interlagos, fica na rua Bom Jesus da Lapa, 309, aqui no bairro da Lapa. O CRAS Ruti Filgueiras, fica na rua Macapá, no bairro Guanabara. O CRAS São João, fica na rua Bruno Polo, 335, no bairro Santos Dumont. O CRAS Vila Piloto, fica na Vila Piloto 2. Tem também os outros atendimentos aqui. Enfim, esses são os CRAS aqui de Três Lagos. E depois, se vocês tiverem dúvidas também, podem entrar em contato com a gente, que a gente passa o contato desses CRAS. Obrigada, meninas. A gente que agradece imensamente. Nós que agradecemos, né, em nome do nosso secretário interino, o Roger, né? Da nossa diretora, que é chefe imediata, a Vera Helena e a Lidiane, né? Pela oportunidade de a gente estar aqui, levando a informação para a população, né? Para diminuir os ruídos, né? E aí a gente poder ter um vínculo maior e melhor com essa população também. E do mais, obrigada a vocês também pela oportunidade. Nós que agradecemos, viu? Agora são 7 horas e 45 minutos, 7h45, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Já, já, o Rodrigo Lucas, direto do Terminal Rodoviário, porque agora o Alfredo Neto chega com mais informações para a gente do setor policial Alfredo Neto. São tantas ocorrências, hein? Final de semana bastante movimentado. E quais são as informações que você traz para a gente agora? Ana, vamos continuar falando aí de violência, de pacas, porque às 13 horas de ontem, domingo, a Polícia Militar, a Força Tática e o SAMU foram chamados para comparecer ali na rua 36, no bairro Vila Piloto 5, onde uma mulher de 31 anos havia sido esfaqueada pelo companheiro, o marido, após uma discussão. Ao chegar no local, a polícia e o SAMU não encontraram o autor, um homem de 36 anos que montou na moto e saiu antes da chegada dos militares. Para a polícia militar, a mulher disse que ela estava sentada com o marido em frente à residência, quando os dois acabaram discutindo, e ele que estava com a faca na mão, acabou jogando essa faca no chão, devido ao nervosismo, esta faca acertou o pé dela, o pé esquerdo, fazendo um corte profundo ali, e ela precisando ser resgatada pelo SAMU e levada para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde foram feitos os pontos curativos. A polícia militar, a Força Tástica, fez rondas na região para tentar localizar o autor dessa agressão, mas ele não foi encontrado e o caso foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário. Já no finalzinho da tarde, Ana, a Força Tástica, a Rádio Patrulha e o SAMU foram chamados para comparecer no Novo Oeste, no residencial Pardal, aonde informações anônimas no telefone 190 davam conta de que um homem havia sido sequestrado por uma facção criminosa e estaria sendo julgado após cometer furtos na região e que ele estaria sendo espancado. Rapidamente, as viaturas da polícia e do SAMU foram para o local e encontraram o homem dentro de um apartamento com a cabeça lesionada, ensanguentada e ele bastante assustado, nervoso. Ele não quis dizer para os policiais quem eram os autores, disse que várias pessoas teriam invadido o apartamento e o agredido com socos, chutes e pauladas e que ele não sabia a motivação. Ao ser questionado sobre a informação anônima de que ele estaria sendo julgado pelo Tribunal do Crime por conta de furtos que ele teria feito e possivelmente um furto celular, ele negou que tivesse feito algum tipo de furto e que não sabia qual era a motivação das agressões e nem quem seriam os autores. Após ele ser socorrido pelo SAMU, ele foi levado para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde recebeu cuidados médicos, pontos na cabeça e depois foi levado para a DEPAC, a delegacia de pronto-atendimento, aonde ele registrou o boitinho de ocorrência junto com a Força Tática. Já às três horas da manhã de hoje, Ana, a polícia militar fazia rondas ali pela área central quando encontraram um homem caído na rua João Silva, quase cruzamento com as ruas de peste da boxe, ensanguentado. Os policiais foram perguntar o que teria acontecido, ele disse para os militares que estava em um barco quando houve uma discussão com um cantor que tocava em um pub e esse cantor teria desferido uma garrafada contra o seu rosto, quebrando essa garrafa na testa. O rapaz teria ingerido bebidas alcoólicas, estava consciente e orientado que foi levado para a UPA. Meia hora depois, a Força Tática encontrou outra pessoa ensanguentada, só que dessa vez na Ranuco Marques Leal, um homem de 35 anos que estava caminhando todo ensanguentado, foi abordado pela Força Tática. Para os militares, ele contou o que estava na residência dele, quando acabou discutindo com a prima e o marido dela acabou pegando em uma garrafa e dando alguns golpes contra a cabeça dele. Ele estaria com uma faca na mão, que era para cortar carne, mas que não teria ameaçado ninguém e que isso teria sido o motivo das agressões. Ambos estavam conscientes e orientados, foram levados para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, onde receberam pontos, passaram por avaliação médica, ficarem em observação e receberam alto. O caso foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil e também pela 2ª DP. Ana, essas foram as ocorrências de principais juntos que tivemos nesse final de semana, infelizmente a morte do motociclista, um ladrão que acabou morrendo após cometer aí, roubo em uma residência, e essas pessoas que terminaram lesionadas, uma após uma suspeita de furto e duas após discussão durante a noite e madrugada, a noite de domingo e madrugada dessa segunda. Uma ótima segunda-feira para você, para o Antônio Luiz e para todos que nos acompanham. Obrigada, Alfredo, pela tua participação. Está aí quantas ocorrências policiais neste final de semana, hein? 7h50? Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo chega com informações ao vivo para a gente, direto do terminal rodoviário aqui de Três Lagoas. Na semana passada, Rodrigo, nós falamos aqui a respeito de um reforço policial aí na região, uma região em que os moradores reclamam bastante, né? É de usuários, pedintes, pessoas que ficam atormentando os comerciantes nessa região da cidade. Como está a situação neste momento por aí, no terminal rodoviário de Três Lagoas? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Estamos de volta. E olha, como você mesmo falou, né? Um problema que já vinha se estendendo por longa data. Anos e anos a população reclamando e pedindo o policiamento aqui no terminal rodoviário da cidade de Três Lagoas. Nós trouxemos a informação na semana retrasada sobre essa criação, então, essa implementação do posto policial fixo aqui na rodoviária municipal de Três Lagoas. Quanto a isso, eu converso aqui com a Eni Aparecida. A Eni, que é responsável pela limpeza aqui do terminal, trabalha inclusive na APAI, que administra o terminal aqui da cidade de Três Lagoas. Eni, como é que está sendo feito o policiamento aqui? Nós trouxemos a informação de que o policiamento tinha começado. E como é que ele está sendo realizado aqui no terminal? Bom dia. Bom dia. O policiamento está sendo feito todos os dias. E o pessoal da polícia, eles fazem a vistoria tudo aqui, tanto em cima do terminal quanto na praça. E a gente teve ótimos resultados, quanto aquelas pessoas que viviam na praça que desapareceram. Foi um ótimo pra gente, né? E em nome da APAI, a gente quer agradecer à Polícia Militar por dar todo esse apoio e essa assistência pra gente aqui na rodoviária. Quer dizer, um dos grandes problemas que vocês tinham aqui eram os moradores de rua que se aglomeravam ali na praça. Então, esse problema agora, cerca de 80% acabou. Nossa, com certeza, né? Porque o maior incômodo que a gente tinha aqui era eles. O resto, assim, é tranquilo aqui. Então, a força da polícia fez uma grande diferença aqui pra gente. Como é que surgiu essa parceria entre a APAI e o batalhão? Então, a sala deles estava desativada fazia muito tempo. Então, a gente procurou o Coronel Paulo e a gente fez uma solicitação em nome da APAI pra estar reativando essa sala daqui, da rodoviária. E a APAI entrou com recursos, tudo, organizou a sala pra trazer esse retorno. E a gente teve essa ótima notícia, no qual todo mundo de Três Lagos está sabendo, que foi reativada. A gente tem muito agradecimento, né? Pela essa parceria que a gente fez com eles. Quer dizer, a APAI entrou com a infraestrutura e o batalhão entrou com a mão de obra. Quer dizer, entrou com os policiais, é isso? Isso, certinho. Então, a gente só tem que agradecer, igual vocês vão agora ver também a praça, a situação que se encontra hoje, que é totalmente diferente daquilo que as pessoas chegavam aqui e encontravam que tinham até medo da nossa cidade. Hoje, está uma maravilha. Está certo, Elin. Muito obrigado pela sua entrevista. Vou pedir pra que o Rosildo mostre pra gente aqui, Ana, a praça, nesse momento, tranquilo, pouca movimentação na praça. O que é diferente de outros anos, aqui em Três Lagos, onde, nesta hora da manhã, havia um aglomerado muito grande de pessoas ali na praça, enfim, pedintes, outras coisas, andarilhos até. É aquilo que a gente vem falando, aquilo que a gente fala sempre, né? O que traz uma certa segurança pra população, principalmente também pros taxistas que estão aqui, que trabalham aqui nesse local e que se sentiam meio acuado por conta desses moradores de rua, né? Que eram abordados, enfim. Nesse momento, uma forte movimentação aqui também das pessoas que estão indo e vindo do terminal, porque nós tivemos aí um feriado prolongado, né? Então, as pessoas aproveitaram pra esticar um pouquinho aí o feriadão no fim de semana, foram viajar e agora estão retornando novamente pra cidade de Três Lagos. Ana, eu volto com você. Exatamente. Muito obrigada, Rodrigo. Que bom a gente ver o terminal assim, tranquilo, né? As pessoas podendo trabalhar tranquilamente, as pessoas podendo viajar tranquilamente, né? Quem chega à cidade também, não tendo mais esses pedintes, esses usuários de droga ali, atormentando a população. Que bom, ótimo trabalho da polícia militar e que continue assim, olha lá, os policiais nesse exato momento ali no local, garantindo a segurança de quem frequenta o terminal rodoviário de Três Lagos pra quem chega à cidade, pra quem sai da cidade. Isso é muito bom. A gente vê o terminal assim, limpo, né? As pessoas podendo transitar tranquilamente e sem aqueles usuários ali, aqueles usuários de droga dando trabalho pra população. e rodoviária lotada hoje, terminal, hein? É, feriadão acabou, né? Pessoal indo embora ou voltando pra casa. 7h55, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias 7 horas e 57 minutos. 7 e 57. Gente, atenção, viu? Você que tem direito ao fundo de garantia, você que tem recurso do FGTS, sabia que você pode utilizar esse recurso agora para pagar prestações da casa quando estiverem atraso? Vamos acompanhar a reportagem do Rodrigo Lucas. Adquirir a casa própria é um dos desejos mais presentes na vida de qualquer pessoa. Mas para conseguir realizar esse sonho, muitas vezes o comprador precisa contratar um financiamento para ajudar em sua aquisição. No Brasil, esse financiamento pode ser viabilizado pelo Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, que a partir da próxima semana abre para que o recebedor que está em atraso possa usar o saldo do FGTS para quitar até 12 prestações. A medida foi aprovada pelo Conselho, publicada no Diário Oficial da União e vale até o dia 31 de dezembro deste ano. Para o trabalhador que está apertado com as contas e que precisa de um dinheirinho no final do mês, essa nova medida veio bem a calhar. Eu acho bom, porque aí a gente vai economizar o nosso dinheiro e vai usar um dinheiro que vai estar na conta. Quer dizer, um dinheirinho a mais que cai que aí você já pode utilizar para outra coisa. Sim, com certeza. Vai ser bom. Tradicionalmente, o trabalhador com financiamento imobiliário pode usar o saldo nas contas do FGTS em seu nome para quitar totalmente ou reduzir o valor principal da dívida da casa própria. Se o trabalhador tiver nas contas do FGTS uma quantia correspondente a 12 meses de parcelas, pode usar esses recursos para reduzir em até 80% o valor das prestações por 12 meses seguidos. Atualmente, o FGTS pode ser usado em até duas situações para a casa própria, compra ou a construção e amortização de parcelas do financiamento imobiliário. Apesar do uso do fundo para reduzir o valor da prestação, o emprego nos recursos do FGTS para quitar as parcelas em atraso este ano é uma novidade. Para a dona Iva, a medida é uma boa ideia, porque somente assim as pessoas irão utilizar o dinheiro de uma forma correta e quitar os débitos existentes. Eu acho assim, que se você tem um dinheiro disponível e tem uma dívida, seria bom quitar a dívida. Eu acho que seria bom, porque quando a gente tem uma dívida e tem uma oportunidade de pagar, eu acho bom, porque quando eu tenho alguma coisa para pagar que eu consigo encontrar um dinheirinho para quitar, eu acho muito bom. Bom, né, gente? Olha só, e hoje a gente falou bastante sobre a questão do trânsito, né? Infelizmente, tivemos uma morte registrada aí no trânsito neste final de semana. O acidente aconteceu na semana passada, o motociclista morreu no sábado, e hoje nós perguntamos a respeito do trânsito, já que nós estamos na semana municipal do trânsito. A Margarete Lopes, ela diz, Ana, o trânsito está bem sinalizado, são os condutores que não estão respeitando, principalmente os motoqueiros entregador aí de aplicativos, avançam o sinal fechado, não respeitam o par e infelizmente falta educação do condutor no trânsito. Verdade, viu, Margarete? Obrigada pela tua participação. O José Carlos Rosselli, ele diz, Bom dia, Ana, aqui o José Carlos e a dona parecida do Santos Dumont. Ana, falta consciência e respeito de todos os lados, tem que começar nas escolas, ninguém respeita ninguém, temos umas ciclovias e a maioria anda fora, né, da ciclovia. Alunos saem da escola empinando bicicletas, acho que as autoridades policiais, os bombeiros, a gente de trânsito, quando ver essas pessoas fora da ciclovia, precisam falar para elas irem para a ciclovia. Obrigada, José Carlos, um abraço para você, para a sua mãe, dona parecida, aí no São Carlos, aí no Santos Dumont, acompanhando o nosso jornal. O Ribamar também está na audiência, né, ele dizendo que falta consciência da população no trânsito, né, ele trabalha como vigilante. Obrigada, viu, Ribamar, pela participação. A Maria, a neném, também mandou um recadinho para a gente, ela diz, Bom dia, eu acho que no trânsito tem que ter mais respeito e consciência, porque mesmo aqui no Ipacaraí, ontem à noite, o rapaz não parou no pare e acabou batendo no outro carro e foi embora, deixando a mulher com prejuízo. Complicado, hein, Maria? Obrigada pela tua participação. O Fernando também, dizendo que falta respeito ao próximo, educação no trânsito, o Almir Lopes também mandou um recadinho para a gente, enfim, a todos vocês que interagiram, muito obrigada pela participação, já não dá tempo de mais nada. Eu quero agradecer a audiência de todos, a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um excelente início de semana, que seja uma semana abençoada e até amanhã. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Nós somos a pesadinha da explosão